Olá pessoal, tudo bom com vocês? Maravilha! Estamos aqui para mais uma simpatia, simpatia de hoje, simpatia da garrafa pet. Isso mesmo, simpatia da garrafa pet. Para que serve essa simpatia? Para o seu amor voltar correndo para os seus braços, correndo para a sua casa. Seu amor foi embora, te abandonou, te bloqueou nas redes sociais, vê suas mensagens, mas não atende, vê suas mensagens, mas não fala nada. Essa é a simpatia, para ele poder estar te desbloqueando e voltando para você rapidinho. Você quer saber como funciona essa simpatia? Eu vou estar te explicando agora. Mas antes, acione o sininho para você receber outras simpatias aí em primeira mão. Então, se inscreva no nosso canal e se você gostar desse vídeo, dê um joinha. Beleza? Então vamos lá para a simpatia de hoje. A gente vai precisar, pessoal, de uma garrafa pet. Essa garrafa pet, ela pode ser essa grande aqui de 1,5 litro, não sei se é 1,5 litro ou 2, mas pode ser essa grande, pode ser aquela de 600 ml e pode ser até aquela de água também, não tem problema, tá? É a que você tiver aí em mãos. O que a gente vai fazer? Vai pegar a nossa garrafa pet, vai escrever o nome da pessoa amada sete vezes aqui no papel. De preferência, pessoal, que escreva o nome da pessoa amada, é completo com data de nascimento. Se não tiver a data de nascimento, pode ser só com o nome completo. Se não tiver o nome completo, pode ser só com o primeiro nome. E se eu não tiver o primeiro nome? Pode ser só com o apelido, não tem problema, tá? Escrevemos o nome da pessoa amada aqui, sete vezes. Essa simpatia serve de homem para homem, de mulher para mulher, tá? De mulher para homem, de homem para mulher, serve para todo mundo, tá? Pode fazer que essa simpatia é boa, essa simpatia é forte. Escrevemos o nome da pessoa, colocamos aqui dentro. Fechamos, que é para essa pessoa nunca mais sair de você, nunca mais sair da sua vida. Travamos aqui. O que a gente vai pegar agora? A gente vai pegar e vai segurar essa garrafa com muito amor, passando toda a energia da gente para essa garrafa, para que a pessoa amada volte e você vai dizer, você vai falar o nome da pessoa, se é o João, se é a Maria, se é a Tereza, se é o Antônio, você vai dizer o nome da pessoa, João, volte para mim. João, me desbloqueie das redes sociais, me desbloqueie do WhatsApp para que eu possa estar falando com você, João, volte para mim. João, eu espero que você venha arrependido, batendo na porta da minha casa, pedindo para voltar, me mandando mensagem, pedindo para voltar. Eu te peço, João, volte para mim. Eu peço em nome de todos os santos, em nome de todos os orixás, em nome de todos os anjos da guarda, que você volte para mim o mais rápido possível, João. E você vai fazer isso, vai fazer esse pedido para a espiritualidade, tá? E após você fazer isso, você vai pegar essa garrafa e levar até um pé de árvore, tá? Ou um pé de árvore, um lugar agremado, ou um lugar que tenha vegetação. E vai deixar essa garrafa lá. É mais ou menos, pessoal, de um a sete dias que essa pessoa está voltando, tá? Não passa disso. É de um a sete dias. Isso daqui, pessoal, é uma simpatia forte, é uma simpatia poderosa, é uma simpatia que as pessoas estão fazendo, está dando certo, tá? Por isso que eu estou trazendo ela aqui para vocês, tá? Faça com muito amor, faça com muito respeito à espiritualidade, que eu tenho certeza que o seu amor vai voltar para você, seja ele homem, seja ele mulher. Não importa quanto tempo ele esteja separado de você, ele vai voltar para você, ou ela vai voltar para você, disso eu não tenho dúvida, tá? Mas é como eu sempre digo, tá? Você vai segurar aqui e você vai fazer o seu pedido. Aqui eu dou um exemplo de como é que você vai pedir, tá? Mas você vai fazer o seu pedido, porque o pedido ele é seu. A simpatia ela tem que ser feita assim, tá? Mas o pedido é seu. E você vai fazer o pedido da forma que você acha melhor, da forma que o seu coração está mandando, tá? Agora, se por algum motivo você não consegue fazer essa simpatia, tá? Sei lá, sua casa é cheia, a sua família não acredita nessas coisas, você chega à tarde da escola, do serviço, não dá para fazer, entra em contato comigo nesse WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo, tá? Que eu vou fazer uma consulta para você, vou analisar o seu caso, vou ver de que forma eu posso estar te ajudando, tá? Sempre lembrando que essa consulta ela é grátis, tá pessoal? Eu não como nada para fazer uma consulta, tá? E nessa consulta vai estar aparecendo aí o que está acontecendo, por que essa pessoa foi embora, por que ela te bloqueou nas redes sociais, enfim, é na consulta que a gente vai estar sabendo. E aí, eu podendo te ajudar, com certeza eu vou ajudar. Tá bom pessoal? Essa era a simpatia de hoje, esse era o recadinho que eu tinha que deixar para vocês, faça com muito amor, com muito respeito a espiritualidade, eu tenho certeza que vai dar tudo certo, tá? Até a próxima simpatia! Tchau, tchau!